A África chegou no Brasil e com ela veio muita festa para quem está no Nordeste, especificamente naquela região ali do Ceará, da Paraíba, onde foi possível escutar as emissoras da África. E não foi só a propagação F da África que chegou no Brasil, nós tivemos propagação F em todas as regiões do Norte e Sul do Brasil. E nós vamos trazer também muita informação sobre a TEP, sobre a TROPO e sobre a Esporádica, que ainda segue um pouco tímida, mas já temos registros em vários estados. E você vai ver tudo isso agora. Se já foi difícil no mês passado, em setembro, selecionar quais as escutas que estariam presentes aqui no podcast, imagina como foi para mim em outubro. Muitas escutas, principalmente na propagação F, nós tivemos a Esporádica, que ainda está tímida, mas trouxe bons resultados para quem está aqui no Sul, para quem estava no Mato Grosso, para quem está no Ceará. E principalmente lá no Pará, em Altamira, o Francisco, o rei da Esporádica, voltou a ter várias escutas naquela região. Mas vamos ao que interessa. Chega de blá 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 e vamos logo às escutas do FM. E nós vamos começar, antes de entrar na propagação, com a escuta por Meteoros. Calma, não vai cair nem o meteoro na nossa cabeça. Essa escuta foi realizada pelo Adriano lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E para quem gosta desse tipo de escuta, é bom ter também um SDR que grave uma largura de banda maior. Porque você pode ir dormir, deixar o SDR gravando, e enquanto você dorme... Ótimas gravações de Meteoros. É, mas não pensa que é só ficar dormindo não. Depois tem que escutar tudo. Tudo que foi gravado. Agora vamos para o Ceará. Nosso amigo Jorge, lá em Sobral, na Propagação Tropo, escutando a Transamérica FM de Recife. Boa escuta aí, chegando perto dos 800 quilômetros. E saindo do Ceará, nós vamos fazer uma ponte aérea para o Pernambuco. E lá está o nosso amigo Onildo, em Carpina, que escutou a rádio Farol FM de Maceió. Escuta realizada pelo Onildo no dia 28 de outubro. Agora nós vamos para Natal, no Rio Grande do Norte. Lá o Flávio escutou uma FM de João Pessoa, na Paraíba. Agora nós vamos para o Rio Grande do Sul, Tchê, minha terra natal. Lá o Atílio escutou a FM 91 de São José do Norte. A 91 FM de São José do Norte opera com 3,28 quilowatts, potência ERP, segundo as informações da Natal. Vamos ao top 10? Claro, tem top 10 na propagação tropo. Vamos ver as escutas e as maiores distâncias feitas pelos deschistas do Brasil. O Jorge Sobral recebeu a Transamérica de Natal a 780 quilômetros, uma excelente distância. Poucos deschistas no Brasil fazem escutas acima de 700 quilômetros. Na segunda colocação nós temos o Rafael, no Piauí, em Lagoa Alegre, que escutou a Clube de Belém a 732 quilômetros. O Rafael, que também tem boas antenas lá, uma torre com quase 15 metros de altura, e consegue fazer boas escutas naquela região. Terceira posição, está a escuta que eu fiz para Campinas, na Rádio Jovem Pan, a 564 quilômetros. O Mário, em Rio Verde, na quarta colocação, escutou a Diário FM de Ribeirão Preto, 99,7, 517 quilômetros. Na quinta posição, o Francisco, em Altamira, recebendo o sinal da 92,1 Correio FM de Marabá, 418 quilômetros. O Atílio, em São Vicente do Sul, recebeu o sinal da 91 FM de São José do Norte, também no Rio Grande do Sul, a 360 quilômetros. O Marquem, em Imbotirama, na Bahia, escutou a Clube FM de Jabonina, também na Bahia, a 315 quilômetros. Na oitava posição, nós temos o Bruno, em Natal, recebendo o sinal da Mix, Mix da Paraíba, numa distância de 260 quilômetros. Na nona posição, está o Nildo, em Carpina, que ouviu a Farol FM de Maceió, Lagoas, 90,1. E na décima posição, o Flávio, que recebeu a Cabo Branco FM de João Pessoa, 91,5, em 156 quilômetros. A propagação esporádica ainda segue bem tímida. Não deu as caras, tem aparecido esporadicamente, como o nome próprio diz, mas de maneira mais tímida, sem muita intensidade. Algumas escutas nós registramos e vamos mostrar agora para vocês. Saindo de Altamira, agora nós vamos para Cuiabá, onde o Adriano escutou a Rádio Costa Paraná, de Paraná, na Argentina. Aqui, em Rancho Queimado, eu escutei várias bolivianas, mas consegui apenas identificar três emissoras. Vou mostrar para vocês uma das emissoras que eu não consegui identificar na frequência de 89,8. Como deu para perceber, o sinal da esporádica está realmente tímido, não se manteve estável por muito tempo. E para quem não sabe, muitas emissoras na Bolívia operam na frequência par, 89,0, 89,8, 0,2. Então é uma característica das FM da Bolívia. Em Itaqui, no Rio Grande do Sul, no dia 22, o Marcelo escutou a Rádio Rondônia FM de Porto Velho. E tem top nas FMs por esporádica? É claro que tem. Nós vamos ao top 4. Na primeira colocação, o Francisco, que escutou a Rádio Polícia Nacional da Colômbia, na cidade de Mocoa, a 2.758 quilômetros. Na segunda colocação, a escuta que eu fiz para La Paz, na Bolívia, ouvindo a Rádio Comércio, a 2.229 quilômetros. Na terceira posição, está o Marcelo lá na cidade de Itaqui, ouvindo a Rádio Rondônia FM de Porto Velho, a 2.131 quilômetros. E na quarta posição, o Adriano, em Cuiabá, que escutou a Rádio Voz de Buenos Aires, a 2.121 quilômetros. Vamos aguardar e ver se nesse mês de novembro a propagação esporádica realmente volta com força e quem sabe a gente não faz até um top 10 das esporádicas. Agora vamos falar um pouquinho da propagação TEP. O mês de outubro teve altos e baixos com a propagação TEP. Dias muito bons, dias extremos, dias fracos. Mas isso não impediu da gente fazer várias escutas e trazer novidades, como essa que eu fiz para Porto Rico. Foi a primeira vez que eu escutei a KQ-FM 98.7 de Porto Rico. Foi no dia 30 de outubro. Um dia de propagação bem extrema. E tem mais. Veja o DX que o Marcelo fez para Caracas, na Venezuela. Agora a escuta do Anderson, em Presidente Prudente. O mês passado não deu. Ficamos no top 4. Mas esse mês nós temos o top 5 por TEP. Em primeiríssimo lugar, pelo segundo mês consecutivo, está ele, Atílio, em São Vicente do Sul, a 5.487 quilômetros, escutando a WALFM de Porto Rico. Na segunda colocação está a escuta que eu fiz aqui em Rancho Queimado para Porto Rico, com a Magic 99.5, a 5.440 quilômetros. Na terceira colocação, o Márcio, em Chavantina, Santa Catarina, também, escutando a rádio... Olha, eu perdi aqui. Cadê a rádio do Márcio? Junque, de Porto Rico, a 5.270 quilômetros. O Anderson, em Presidente Prudente, escutou a Redentor FM, também de Porto Rico, 4.783 quilômetros. E na quinta posição está o Marcelo, em Itaqui, no Rio Grande do Sul, escutando a Lamega, de Caracas, 107.3 a 4.543 quilômetros. Entramos no último bloco do nosso podcast Escutas do FM. Vamos falar dela, da Propagação F. Ela enlouqueceu os dexistas do Sul e do Norte do Brasil, Nordeste, porque foram centenas, mas centenas de emissoras recebidas ao longo do mês de outubro. E uma grata surpresa, principalmente para quem está no Nordeste, a tão esperada propagação para a África chegou. Sim, principalmente o pessoal ali do Nordeste, do Ceará, da Paraíba, pôde comemorar. E é para se comemorar mesmo, porque a janela para a África é bem pequena. E se você não estiver na frente do rádio, vai perder. Calma, mas sem choradeiras. Vamos direto então à escuta que o Jorge fez em Sobral, para Abidjan, lá na costa do Marfim, escutando a África. Escuta feita pelo Jorge no dia 29 de outubro. E seguindo no ritmo das africanas, nós vamos para Paraíba com o Valdeniz, que escutou a Albiane FM 95.7. Mas não só de África vive a propagação F. E agora nós vamos parar um pouquinho com a África e nós vamos para o Peru. A escuta que o Rocco fez lá em Maricá, no Rio de Janeiro, escutando a rádio Inolvidable 90.7, de Lima, no Peru. Agora é a vez da Bahia, com o Mark Barreto em Botirama, escutando a rádio Galáxia da Argentina. E o Carlos, no Paraná, não muito longe de onde eu estou, escutou em Araucária a rádio Líder Góspel de Fortaleza. Olha, só de propagação F. Se eu fosse colocar aqui todas as escutas que eu selecionei, daria mais de 30 minutos. Então, para não perder tempo, vamos ao Top 10 da Propagação F. Primeiro lugar, está ele de novo, segundo mês consecutivo também. O Jorge em Sobral, que escutou a 90.4 FM de Abidjan, a 4.161 quilômetros. Seguido pelo humano Gerson em Fortaleza, que escutou a Vale FM de Buenos Aires, a 4.001 quilômetros. Vocês continuam brigando aí pela liderança, hein? O Jorge, por enquanto, está tranquilo, isolado, na soma dos dois meses. Na terceira colocação, nós temos o Valdenias, em duas estradas, na Paraíba, escutando a rádio Albione, a 3.735 quilômetros. Na quarta posição, o Rocco, em Maricá, 3.610 quilômetros, escutando a La Inuvidable, de Lima, no Peru. Na quinta posição, o Francisco, em Altamira, no Pará, escutou a Rock Pop, de Buenos Aires, na Argentina, a 3.553 quilômetros. A Rock Pop, que opera na frequência de 95.9, se eu não me engano. Na sexta posição, a escuta que eu fiz aqui em Rancho Queimado, para Lima, no Peru, ouvindo a PBO FM, a 3.388 quilômetros. Na sequência, vem o Carlos, em Araucária, no Paraná, escutando a Márrica, de Lima, a 3.265 quilômetros. Na oitava posição, o Atílio, em São Vicente do Sul, que escutou a Nazaré FM, de Belém, a 3.212 quilômetros. O Márcio, aqui em Santa Catarina, na cidade de Chavantina, na nona colocação, escutando a RPP, de Lima, também no Peru, a 3.071. E na décima posição, o Marcelo, em Itaqui, que escutou a Cocais FM, a 3.041 quilômetros. Cocais FM, de Teresina, no Piauí. Embora tenha sido um mês fraco para tropo, foi um mês espetacular na propagação F e na TEP, principalmente na F. Porque, como eu falei anteriormente, se eu pudesse colocar todas as escutas aqui, acho que passaria de uma hora o podcast. E você, já fez alguma escuta por tropo, por TEP, por F? Quer participar do nosso ranking? Então faz o seguinte, manda a sua gravação para fmdxradio.com, mandando o vídeo ou então indicando o seu canal com a escuta. Que comprovado a sua escuta, estando ok, a gente publica aqui no canal ou então entra no top 10. Pegue seu radinho de pilha, vá para a rua, vá caçar emissoras ou então, se você já tem o equipamento bala, uma boa antena IAG, um bom receptor de base, faça a sua gravação. Vamos publicar aqui no canal, vamos fazer esse canal crescer e fazer o escutas do FM ser uma referência no FM do Brasil. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. Dê seu like e comente aqui embaixo o que você achou das escutas. Voltamos no próximo mês com o nosso episódio número 6 do Escutas do FM.